2021, mano, o novo já passou, fiquei loucão e dei um jet na minha quebrada Trombei uns mano, já toquei na mão, firmão, convoca as pretinhas mais safada Que esse ano é nosso, vou cantar pra esse mundo todo Vai ser tudo nosso, todos os dias eu vou ficar louco 30 segundos, tá? Família A, batalha de temas, e é o seguinte, 30 segundos, certo? Os meninos vão ter que dissertar sobre o tema e você de casa, juntamente com os jurados irão avaliar, fechou? Então mano, o tema é liberdade ou solidão, tá ligado? É uma pergunta, liberdade ou solidão? Esse é o tema do primeiro round da batalha entre WM e do rap, de DJ Dunda, solta nóis! Manter a distância aqui no chão Vamos assim Sem problema, sigo aqui nesse tema Fazendo meu freestyle aqui no momento, por isso que hoje no jogo é pronto pro sistema Liberdade ou solidão? Por isso mesmo que eu faço minha parte Eu tenho a liberdade de expressão, me liberto quando eu faço minha arte A solidão não tá com liberdade, a solidão tá com a depressão Tô solitário no canto ali, sem um abraço de nenhum irmão E cadê a liberdade nisso? Por isso mesmo que eu faço improvisado Mas se não tiver ninguém, eu quero buscar minha fé, tá com Deus do meu lado Por isso que eu tenho a minha liberdade em ter todos os meus caminhos É o livre arbítrio de saber que eu posso ter gente, eu posso tá sozinho Mas eu sigo aqui no momento, vou fazendo o meu freestyle Prefiro tá liberto do que gente invejosa que só é meu parceiro pra ir pro baile Máximo respeito WM, agora é sua vez no rap Liberdade ou solidão? 30 segundos meu parceiro Boa noite pra geral, certo? Liberdade ou solidão? Parei, pensei, eis a questão Agora vou fazer minha reflexão, em cima do mic passar minha visão Será que a solidão tá junto com a liberdade? Parece aceita Acho que sim, porque quando você é liberto de verdade, ninguém te aceita Isso que é foda, vou na batida, faço freestyle e já canto minha vida Só que os parceiros falaram dos irmãos, e eu lembrei das almas são perdidas Muitas estão perdidas, e eu faço isso aqui na moral A solidão não tem liberdade, pra quem tá na cadeia a liberdade é mental Mas tá tranquilo, meu tru tá fazendo freestyle e assim, não se limita A liberdade vem com a solidão, e através de carta ela se alivia Plum, 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 plum Aê, família Muito obrigado, DJ Duda, fez a reprodução aqui, ó Ó, me sinto honrado, os emissos também, certo? Primeiro round, votação na tela, você de casa decide Quem levou o primeiro round? E lembrando que temos dois jurados aqui hoje Então, votem com consciência, pois hoje é batalha da consciência Bora! Um! 1 a 0 WM, certo? Segundo os jurados de... Aqui, ok? Então, terminou, começa do rap 1 a 0 WM Agora, bora pro tema Tira aqui, escolhe tu O tema do segundo round é... Consumismo Consumismo, mano, é um assunto aí pra refletir, certo? Bora trazer pra cá pra que essa câmera Tamo junto, bora lá do rap, 30 segundos! E aí, aí... E aí, aí... E aí, aí... E aí, aí... Porque tem gente que precisa isso E muitos ainda não entendeu Porque eu consumo aquilo só o necessário O suficiente aqui não é só meu Tá tranquilo, meu parceiro? A gente para e pensa na Lisa Agora eu lembrei do raial da rima Então vou chegar nessa brisa É que é foda que as pessoas tá no veneno E não parei a analisa Todo mundo dá um rolê no shopping Pra ver um monte de coisa que nós não precisa Eu me consumo da minha fé Me consumo do estudo Da favela não tinha o tênis no pé Hoje nós quer é ter tudo Por isso que eu vou levando Tá ligado que eu engatilhei Porque o boot mais caro da vida Não foi dos melhores lugares que eu pisei Foi o chinelo rasgado Foi o chinelo que tinha um prego Por isso mesmo que eu chego fazendo a rima O freestyle aqui tá certo Tem muita coisa que a gente não precisa usar Mas eu vou rimando aqui nessa ronda Tem muita gente que não tem fogão Mas quer gastar dinheiro com o micro-ondas Então vê qual que é a cena O que você vai usar O que você vai comprar Tem muita coisa que é em vão Não tenho por que separar e gastar Por isso que eu sigo fazendo freestyle Então acredita Mas eu quero ser um bom consumidor Pra eu ficar feio e deixar minha dama bonita Segundo round Cabuloso certo Máximo respeito do rap Começou WM terminou Votação na tela Pessoal de casa Chega com nós Galera de casa do rap Jurados 3, 2, 1 Terceiro round Lembrando que agora é sangue na barada Poucas ideias Tudo dois versos Bora que bora DJ Duda Solta nós moleque dardo Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Batalha do conhecimento Do rap natural É o pique orquídea É do conhecimento Mas hoje só conhecem mídia Mas não cresci com a mídia Não me intermete no proceder Eu rebobinava a fita com a caneta Hoje eu uso pra escrever Usa pra escrever Por isso meu parceiro Eu não escrevo pra tu Pois a mídia que eu conheço Ela no Instagram É mídia ninja Faço rima e tô quebrando o tabu Olha só que eu desenvolvo Demorou parceiro Você fez o freestyle Mas não é muito ligeiro Tá quebrando o tabu Totalmente ao inverso Primeiramente o tabu Que cê quebrou foi só dos versos O meu tabu não foi nos versos Você pôde encaixar A culpa foi sua Se não pôde dialogar Não soube responder Por isso você ramela Não é favela Não sabe como é virar o jogo E a tabela Respondei sobre tabu Demorou, tô na cultura Tô fazendo freestyle Por aqui cê não segura Nesse tabuleiro Eu te explico Essa cultura Eu sou cavalo Mata em L de literatura Você mata em literatura Eu tô na linha Não sou da igreja Mas eu sou bispo Diagonal pra minha rainha Quero ver atravessar Por isso é sem pose E se chegar no campo Vai ser atropelado pela tua Aê maluco Você tá errado E é por completo Diagonal pra sua rainha Pra minha é com papo reto Isso que eu faço mesmo Cê não entende Parceiro É só no papo reto Que eu conquisto e sou ligeiro O seu papo é reto Mas isso não importa Tem muito que tem Um papo reto Numa caminhada torta Aí não vale Por isso eu tô no caminho E falando disso Minha referência é o Robinho Aê Máximo respeito Uma salva de palmas Aí DJ Duda Sorta as palmas Aí pros meninos Em casa Chuma de pog Aí certo Máximo respeito Votação na tela Geral de casa Aí ó Participando Por favor familiar Nesse exato momento Vai aparecer aí ó Na sua Telinha aí Em cima do seu chat Uma enquete Com o nome dos dois MCs Galera de casa Certo Foi com o WM Agora vamos pros jurados Três Dois Um WM Próxima fase Máximo respeito Do valeu demais Rimou pra caramba Mano Valeu Valeu Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada